é a francesa ela contou uma história que as vezes ela tava andando de carro viu um cara olhando uma bunda para de olhar essa bunda você não fazia isso eu tava indo para a rádio eu tava indo para Transamérica e naquilo dirigindo olhando a vida o carro a gente não vê né aí naquilo passou uma mulher e os homens olhando para bunda eu que feio ficar desculpa eu gritei pode pode gritar que feio ficar olhando para a bunda de mulher vocês não tem vergonha na cara eles me xingaram é feio é feio vocês acham homens que vocês ficam olhando para a bunda de mulher que passa na rua isso é feio pra um caramba mulher não olha o que bunda dos caras bunda não olha a parte da frente mas olha assim discretamente olha ou não olha a gente não é a mesma coisa a gente a grosso modo tirando um nível de vulgaridade a gente não tá cega a gente dá uma mas a mulher ela olha para o volume da 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 pistola ou não é uma dúvida que eu tenho olha olha a gente mente que não olha mas a gente olha dá uma mapeada pacoteira a gente dá uma olhada mas eu vejo no rosto da pessoa e a bunda olha a bunda para mim não é interessante porém tem uma amiga que ela gosta muito de bunda para ela tendo uma bunda grande ela vai olha que é um cara tá na jura nem vou falar o nome dela porque eu posso comprometê-la não não fala quem que tem um bundão ou da Carla Pérez é o Gabigô Gabigô eu adoro Hulk o Hulk é bundaço então ela gosta disso eu disse assim mas para mim não tem serventia nenhuma ela gosta será que dá uma cravada no maluco não sei eu gosto de cu e que frase aleatória não eu gosto de com masculino de feminino não meu Deus e não tinha de 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 lamber cu tranquilo é isso é sobre isso Brasil faz um ó esse já é o corte eu gosto de lamber um cu que é isso eu fiz para vocês mas não é mentira então eu acredito em você